A identificação única deverá valer em todo o território nacional. Tudo fica registrado numa base de dados administrada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós teremos uma única carteira que vai ter todos os números. Não precisamos mais ficar decorando inúmeros números. A base poderá ser acessada pelo Poder Executivo dos Estados, da União e do Distrito Federal e também pelo Poder Legislativo, além de ser integrada aos registros das Polícias Civil e Federal. Para dar mais confiabilidade aos nossos documentos, porque sabemos que hoje, sem dados biométricos, a carteira de identidade que é extraída nos Estados, lamentavelmente, muitas vezes, tem dificuldades e acaba servindo a falsidade e até mesmo a atos ilícitos e criminosos. É importante que nós tenhamos um registro único no Brasil, exatamente para evitar fraudes, para evitar, enfim, diversos crimes que não se investigam, porque não há identificação de um Estado para o outro. Esse é o objetivo de identificar o brasileiro com um documento único, simplificar a vida brasileira que já sofre com as agrulhas de tanta burocracia em todas as repartições, em todos os lugares. Mas o governo já anunciou que vai vetar justamente o artigo que cria o documento. Assim, na prática, o que vai valer é apenas a base de dados. Trata-se de uma importante medida para a desburocratização do país, para aperfeiçoar a identificação do cidadão, facilitando o preenchimento de formulários e evitando duplicidades. O texto proíbe a comercialização das informações da base de dados. Ele também cria um fundo com recursos da União e um comitê para gerir os dados.